É o Sasuke da Katsuki, entrei na Katsuki, fanart, gente, eu entrei na Katsuki, então, deixa o like, clube do Instagram aí na descrição, meu canal na descrição, canal 2, e live aqui embaixo, gostaram das fanart, comenta, dá like, pênis, entrei na Katsuki, vamos pro vídeo, cheguei, cheguei na vila da chuva, tá chovendo, tá chovendo na vila da chuva, desde que eu cheguei, vocês acreditam? É, eu vim aqui porque eu quero uma oportunidade de entrar na Katsuki, eu mereço, eu mereço entrar na Katsuki, eu sou um ótimo lutador, e eu faço taijutsu, eu mereço entrar na Katsuki, então, eu vou pedir pro Pain pra ele me deixar entrar na Katsuki, vamos comigo, Sasaki na Katsuki, um beijo, será que vai parar de chover hoje aqui? Vou ficar aqui esperando pra ver se alguém aparece, é meio grande aqui, né, eu sou um pouco pequeno, tô com um pouquinho, é, tô com um pouco de medo, alguém me ajuda, por favor, tem, 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 tem uns lugares aqui, tem umas portas, eu, Eu não sei onde é que eu vou, alô, Pain, Pain, ai, que dor, já dá ruim essa, hein, Pain, Conan, Kakuzu, Sami, alguém, oh, tem um cara ali, não, ele sumiu, não, eu vou atrás dele, Sasaki pequeno, uuuh, caramba, que porra de porta grande, hein, alô, ah, o Pain, 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 não, Pain, cadê o Pain? Ele tava nessa porta, eu vi, Pain, eu vi você, pode sair, sou eu, o Sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Bem, 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 eu vim lá da minha vila, da minha vila da folha, eu vim aqui pra te pedir Será que você pode deixar eu entrar na Katsuki só uma vez Eu posso, você vai me dar dinheiro? Eu não sou animal, eu sou o Sasuki, eu vim aqui porque eu quero entrar pra Katsuki Eu sou o Sasuki Eu sou o Sasuki, eu pareço o Sasuki, eu sou o Sasuki Ele não é o Sasuki Eu sou o Sasuki, eu sou o Sasuki, eu tô falando, eu sou o Sasuki, eu sou o Sasuki Conan, sua voz tá diferente, Conan Você comeu papel? Tá fazendo papel de trouxa, hein, Conan O seu filho é da puta, ela é que eu tinha que fazer essa piada Eu gostei, mas eu acho que você desse tamanho assim não vai dar Me arruma um uniforme pequeno Não, mas eu sou rápido, eu sei fazer soco e soco e taijutsu e... Eu sou o Sasuki, eu sou o Sasuki, eu sou o Sasuki, me dá um uniforme Eu não sei se estamos abrindo vaga pra Uchiha aqui Você tem aqueles olhinhos mágicos? Eu tenho, o seu olhinho também tá estralando, hein Parece uma cebola É, o seu olhinho de cebola é... Não, deixa eu entrar, por favor, Pen Eu faço o que você quiser Você quer que eu bata na minha cona? Ó, a gente estamos planejando um plano mirabolante pra capturar o Genturiki da areia É uma porcaria daquele tanuque de terra Ah, o cara Deixa eu me falar O reino da areia tem um mestre do alambique, que é o gato que cria uma caninha O mestre da caninha É, ele mexe com cana de açúcar Diz que lá tem muita areia Ó, o gen, o gen, o gen Eu fiquei sabendo que é ele que batiza a água daquele... O Naruto É, eu fiquei sabendo Ah, esse garoto tá aqui ainda Ô, Conan, ô, Conan, é o... Eu acho que ele vai entrar pra Katsuki, hein Eu tô pensando... Ah, eu vou entrar pra Katsuki, Conan Eu vou ser seu parceiro, Conan Você não vai Eu vou ser, olha só Eu consigo te defender Você quer que eu te defenda, Conan Eu consigo dar soco Garoto, tu roubou minha piada Você gostou, tia? Você gostou, tia? Você gostou, tia? Ô, tia, você gostou? Fala pra mim se você gostou, tia Calma, calma Segura a onda Deixa eu te falar uma coisa Quem é que consegue segurar uma onda? Não dá, é água, tia Não dá pra segurar uma onda Vai sair nos dedinhos Tá vendo aquele negócio ali, ó? Tá vendo ali? Que negócio? Aquela ponte ali Será que cê pode fazer? Ah Se joga lá, testa um negócio rapidinho Para, Conan Ai, meu braço Eu vou virar um papel E aí eu te passo no ar Tá bom, vai lá Vira um papel aí, então Vai Se você fosse um papel Você seria... Papel de bunda Ih Sasuke Nenê Nossa, gente Vou ter que me acostumar a morar aqui, hein Agora que eu vou ser da Katsuki Cês ouviram isso? Cês ouviram isso? É o Sasuke! É o Sasuke! Agora eu vou conhecer os meus amigos melhor Eu acabei vendendo Nossa, mas... Mas cê quer ver? É que cê é um bom investidor, né? Cê vai usar o dinheiro bem Ih, tá falando de investimento Tão falando do Leifregue Que perdeu 20 mil na Binomo Cês já ouviram falar disso? Que que é isso? Isso da Katsuki? Caramba Que cama bonita Arranja pra casa nova! Oi 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 Opa, meu querido Quer ir ali com... Comer um doce com o tio? Que isso? Cê tá com corona? Ai, eu amo criança Mas é... É sim, tá difícil Mas quer ir ali? Quer ir com... Comer um doce com o tio? Não, não, não É... Eu sou o novo membro da Katsuki Né, Pen? Né, Pen? É que eu sou da Katsuki, Pen? Ele é o novo membro É, eu sou o novo membro da Katsuki A roupa da Katsuki Mas ô, Kakuzi Perguntar um negócio Tem nada aí pra fazer essa criança crescer não? Tá certo um membro desse tamanho na Katsuki Tem um mercado, ó Que adora uma criança Eu não sou pequeno não, hein? Não, não, não é pra você vender Eu sou grande, gente Não é pra você vender Gente, me escuta Eu tô falando Você não tem nenhuma coisa daqueles negócios que você guarda lá, não? Eu sou forte Eu sou forte, confia em mim Aqui, ó Deixa eu te perguntar Eu vou... Eu não gostei da Kona Eu já vou brigar com ela, hein Pen, me segura Me segura, Pen Me segura, Pen Você vai pro lado dela? Você vai pro lado dela? Tá bom então, Kakuzi Eu tinha gostado de você, ô seu... Tá horrível Tá fora, você tá com corona Vai ô, mascarazinha Oi, 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 oi Oi, oi Deixa eu vou assim me apresentar Eu sou o novo membro Eu sou o novo membro da Katsuki Eu sou o Sasuki Ele disse, não é Nem fodendo Desde quando a gente tá contratando anão Eu não sou anão Eu sou o Sasuki Eu sou o irmão mais novo do Itachi Mais diferente dele Eu sou bom e forte Bonito e forte E da Katsuki Esse garoto tá fazendo papel de trouxa, certeza Vai ô, papel de bunda Na ponta pra mim, não Vai ô, papel de bunda Papel de bunda Papel de bunda Ó, olha só Vai ô, papelzinho Vai fazer o quê? Vai fazer um aviãozinho? Vai fazer um aviãozinho? Vai fazer um aviãozinho? Vai desenhar? Vai desenhar esse papel? Vai fazer um origami? Vai ô, origami Vai ô, origami Olha só Vocês dois param, hein Para Ah Dá pra parar? Obrigado Ah, só me enche o saco aí, ó Eu não sou criança Eu não sou anão Eu não sou anão Eu não sou anão Eu não sou Ele roubou minha piada Ele roubou minha piada Eu não sou anão Eu não sou anão Não posso roubou minha piada Desculpa Porra Não sabia Tá bom Ah, saco, hein Ó lá, ó lá, ó lá Travou no lance Isso daí que dá usar papel, ó Isso daí que dá usar papel, ó Isso daí que dá usar papel, ó Isso daqui é água batizada do Gara, tá ligado? Isso daqui é água batizada do Gara Isso daqui é o rei da Lambi Ó, isso daqui é lepo-lepo Ó, ó a loucura que deu Travou Travou de papel Travou de papel Você viu que eu sou o novo membro da Katsuki Agora eu Eu sou da Katsuki Eu vou... Tem, 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 tem Porra Apesar de ser um peixe Eu gosto de sozinho Às vezes tomar um bronzeado Aquela sunguinha Talvez um biquíni Biquíni? Eu vou... Um biquíni Um biquíni Um biquíni Eu escutei Eu vou falar pro Pain Eu vou ganhar uma promoção Eu vou desplanar Eu vou desplanar Ô, Pain Eu descobri quem usa calcinha Criança do demônio Ouve o que eu tô falando Desgraça Chata pra caralho Ô, eu tenho... Eu tenho algo que você vai gostar de saber Conan Acredita nem em não É doido Eu descobri alguém da Katsuki Que gosta de ir pra praia De biquíni De biquíni De sungar De biquíni De biquíni Vai pra praia de biquíni Kakuzu Gente Eu descobri uma coisa Eu descobri Alguém do grupo aqui Da Katsuki Vai pra praia De biquíni E não é a Conan Ah, ele tem espada Ele usa biquíni Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Não, mentira não Tira não Eu vou designar você Pra treinar esse garoto Eu não tenho paciência Ah, não Eu vou te treinar A ser um bom investidor Puta que pariu Caralho Eu vou me molir É aqueles negócios De day trade Day trade É day trade É binômio É binômio Inclusive Eu tenho uma notícia ruim Pra dar pra vocês Você é novo Chego Agora você não sabe Quem cuida das finanças Da gangue É o Kakuzu Parece que o vício Jogatina dele Pegou o dinheiro E investiu Aí a gente tá sem salário Essa semana Eu não vou ganhar salário Não tem salário não É Não tem salário esse mês Porra Que que você fez Kakuzu Vai Sequestra Pra você ver Se eu não te mordo Vai otário Vai otário Vai otário Sai daqui Ô PEN Ele quer me bater PEN Ele quer me bater Você tem que treinar ele Não Corre o caralho Você tem que me treinar Você não tem que me bater não Ele quer me bater Eu vou treinar ele Você vai me treinar Você vai me treinar Vou te treinar Vou te treinar Tá bom E bom E bom E bom E bom Legenda Adriana Zanotto